Alô, pessoal que se liga nas redes de O Tempo, O Tempo Esportes também. Estamos aí para falar um pouco sobre a panela de pressão que se tornou o cargo de treinador nos times de futebol aqui de Belo Horizonte, tanto na Série A quanto na Série B. Na Série B, começando, o América já demitiu o seu treinador. Cauã de Almeida não é mais treinador do Coelho. Ele começou muito bem no início do ano, fez um bom campeonato mineiro, um bom início na Série B também, principalmente nos jogos em casa. O América um ótimo mandante e depois não conseguiu extrair mais nada do time. Então, os resultados não vieram e o bom desempenho do time não existe mais. Então, Cauã deixou o comando técnico do América que volta a jogar só na próxima terça-feira. O América pega o Mirasol no interior paulista. Então, quem chegar aí ainda vai ter um tempinho para conhecer o elenco do América. Nos outros dois clubes, tanto Cruzeiro quanto Atlético, os treinadores também estão dentro da panela de pressão. Fernando Seabra no Cruzeiro. Ele chegou depois do Campeonato Mineiro, depois do Nicolau Larcabon deixar o clube. O Larcabon foi derrotado pelo Atlético na decisão do Campeonato Mineiro e foi eliminado da Copa do Brasil pelo Souza. E aí, Fernando Seabra, que já tinha trabalhado no Cruzeiro ano passado como interino, e era das categorias de base também, foi a aposta do Ronaldo na época, da SAF e do Ronaldo, para assumir o Cruzeiro e iniciar o Campeonato Brasileiro. O início promissor, Cruzeiro que era tido por todos como um time que brigaria na parte de baixo contra o rebaixamento, acabou que surpreendeu a todos e começou o Campeonato Brasileiro disputando a parte de cima da tabela e ainda com o time da SAF e do Ronaldo, sem os reforços. E, curiosamente, quando os reforços entraram, o time caiu de produção. O Cruzeiro não consegue mais mostrar o futebol que estava mostrando no início do campeonato, onde todos apontavam Matheus Pereira como principal camisa 10 do futebol brasileiro. Os dois laterais também muito citados pela crônica esportiva brasileira, tanto o Willian quanto o Marlon, principalmente, a dupla de zaga. O Cruzeiro, então, não consegue mais mostrar esse bom desempenho e os resultados também não estão acontecendo. O Cruzeiro até conseguiu uma classificação na Copa Sul-Americana, vencendo o Boca Juniors no Mineirão, mas jogou 20 minutos, conseguiu os dois gols que precisava e depois tirou o pé. E o Boca chegou a diminuir e quase empatou o jogo, que daria ao time argentino a vaga nas quartas de final. Então, o Cruzeiro também, Fernando Seabra, muito pressionado pela torcida, por parte da imprensa e pela diretoria também, por que não dizer. Assim como no caso do Galo também. O Atlético que vive hoje com o Gabriel Milito também, uma pressão muito grande. O Gabriel Milito que chegou no Atlético depois, ainda no decorrer do Campeonato Mineiro, antes dos dois jogos com o Cruzeiro, na decisão do estadual, acabou sendo campeão e deu sequência ali no início do Campeonato Brasileiro. Um ótimo início de Campeonato Brasileiro. Até o torcedor atleticano usava o termo militizado, para se referir ao treinador, a forma como o treinador estava jogando, armando o time, e que realmente os resultados estavam acontecendo e o desempenho do time também estava encantando. O Atlético chegou a ser tito por todos aí no Brasil como o melhor time do futebol brasileiro naquele momento. E de repente a coisa desandou. O Atlético não mostra mais o bom desempenho que mostrava no início do Campeonato Brasileiro, e os resultados também passaram a não acontecer. Então os dois técnicos, que são dois técnicos ainda em início de carreira. O Fernando Seabra, o primeiro time que ele comanda como profissional, é o Cruzeiro. O Gabriel Milito passou pelos estudiantes, passou por times menores fora da Argentina também, mas o Atlético é, sem dúvida nenhuma, fora da Argentina, o principal desafio do Gabriel Milito. Então são dois técnicos em início de carreira e dois técnicos que começaram muito bem e agora a coisa não está tão bem assim. Os dois são muito pressionados, tanto por parte da torcida, das torcidas de Cruzeiro, de Atlético, por parte da imprensa, e também pressão interna por parte das diretorias, já que o nome de Fernando Seabra no Cruzeiro e o nome de Gabriel Milito no Atlético já não são unanimidades dentro das safes dos dois, dos clubes. A ver, então, o que vai acontecer nesta quarta-feira, quando os dois treinadores terão a chance de, quem sabe, se redimir. Cruzeiro que vem de uma derrota para o Internacional no Campeonato Brasileiro, jogando no Beira-Rio por 1x0. Um jogo muito ruim do Cruzeiro, muito ruim mesmo. Cruzeiro, então, vai ter a chance de se redimir pegando o próprio Internacional, dessa vez no Mineirão. E o Atlético, pelas quartas de final, jogo de ida nessa quarta-feira também no Morumbi. O Galo, que vem de uma derrota, jogou muito mal também contra o Fluminense no sábado em Belo Horizonte, no Mineirão. O Galo joga no Morumbi, nessa quarta-feira, jogo de ida pelas quartas de final da Copa do Brasil. Então, os dois treinadores, quem sabe, terão a chance de se redimir aí. Valeu, gente, que se liga aí nas redes de O Tempo. Acesse youtube.com barra arroba o Tempo Esportes, o canal de O Tempo Esportes, e se ligue em todos os nossos conteúdos. Obrigado pela audiência. Até a próxima.